Oi gente, tudo bem? A professora Nádia aqui e hoje quero tirar a dúvida de Glória. Glória é uma amiga que pediu que eu explicasse como utilizamos o S ou C cedilha nas palavras. Então aqui eu coloquei algumas palavrinhas, tá certo? E vou explicar pra vocês aqui como vamos utilizar. Lembrando que o S, ele sozinho no meio da palavra, ele vai ter som de Z, tá certo? Ele vai ter som de S quando ele estiver no início da palavra. Então vamos começar aqui por essa palavrinha. Se nós colocamos o S, fica PESADO, não é? Se colocamos C cedilha, vai ficar PESADO. Não existe essa palavra, não é? Então, realmente vai ser o S aqui, porque não existe PESADO, existe PESADO. Agora aqui, olha, se eu coloco o S, o S no meio da palavrinha vai ficar AZUCAR, não é? Mas se eu coloco C cedilha, vai ficar AÇUCAR. Vou ajeitar aqui esse C cedilha, esse cedilha aqui, pronto. Agora aqui, olha, o S no início da palavra, aí sim ele tem som de S. SAPATO. Aí você pode me perguntar, mas professora, pra fazer SÁ, não tem que ter dois S? Não, no início da palavra, não pode colocar dois S, tá certo? Tem que ser um S só. Aí ele tem som de S. E aqui, olha, sino, também com S, certo? Não pode ter dois S no início da palavra e nem usamos C cedilha no início da palavra. Também não, tá certo? Agora aqui, pescou só. Se eu colocar o S, o S no meio da palavra tem som de Z, não é? Então não posso colocar o S, tem que ser C cedilha, né? Agora aqui, olha, CASAMENTO. CASAMENTO, olha o S com som de Z, tá vendo? CASAMENTO. Agora aqui, olha, CORAÇÃO. Se eu colocar o S, fica CORAZÃO, não é? Porque nós já sabemos que o S no meio da palavra tem som de Z. Então tem que ser C, cedilha, CORAÇÃO. Agora aqui, olha, CAMIZA. Olha aí o S com som de Z, tá vendo? Pronto. Então, essas aí são nossas palavrinhas. Espero ter ajudado, Glória, ter tirado a dúvida dela. Curta aí, dê um like aí se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Deixe suas dúvidas nos comentários, tá certo? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.